Projeto Iniciação Tecnológica Baseada em IOT para a Manutenção e Controle de Hortas Agroecológicas no Município de Cambuci, Instituição Executora Instituto Federal Fluminense, Campus Avançado Cambuci. O Campus Avançado Cambuci está localizado na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. É um campus voltado para o eixo de recursos naturais. O campus oferece formação integrada de nível médio nos cursos de agropecuária e agroecologia. O campus possui múltiplas atividades no setor agrícola, entre elas a produção de mudas e cultivo de hortaliças. O projeto tem como objetivo geral desenvolver a iniciação tecnológica dos alunos do Ensino Fundamental II de escolas públicas municipais de Cambuci, utilizando a ferramenta de internet das coisas para a automação de hortas agroecológicas. São objetivos específicos do projeto apresentar conceitos básicos de lógica matemática, linguagem de programação e eletrônica através de oficinas, introduzir conceitos de agroecologia e suas técnicas utilizando atividades práticas de campo, incentivar a produção e consumo de alimentos saudáveis, utilizar metodologias ativas no levantamento de questões relacionadas à agricultura e integrar a automação e tecnologias computacionais como ferramentas para a solução, divulgar os conceitos básicos de matemática, computação, eletrônica e agroecologia, e sua relação com o cotidiano social buscando a popularização da ciência. Nossa equipe é composta por seis integrantes bolsistas, a coordenadora Daniele, a multiplicadora Marcilene, a instrutora Dinah, o instrutor Rodrigo, o monitor Lohan e a monitora Michelle. Além dos bolsistas, nosso projeto conta com a participação de vários professores e técnicos do IF Cambuci, No primeiro semestre de 2021, foram realizadas oficinas de Lógica Matemática e Pensamento Computacional. Essas oficinas foram ofertadas para 149 alunos de três escolas públicas da rede municipal de Cambuci. Os estudantes receberam material impresso para a participação no projeto. Devido à pandemia, as atividades foram realizadas de modo remoto, com atividades síncronas e assíncronas. As aulas foram realizadas pelo Google Meet e tiveram como base a utilização do programa Scratch. Para aumentar a abrangência do projeto, foi criado o canal IoT Cambuci, para divulgação do projeto e disponibilização de vídeos sobre o conteúdo das oficinas. As oficinas tiveram participação média de 40 alunos, e os alunos desenvolveram projetos no Scratch tendo como base a metodologia ativa a aprendizagem baseada em projetos. Para o segundo semestre de 2021, a equipe está em fase de planejamento, estudando e realizando o planejamento de atividades no App Inventor, um software que permite a construção de aplicativos e jogos para celulares. Além disso, estão sendo realizados estudos de agroecologia, meio ambiente, hortas em pequenos espaços e técnicas de programação em Arduino. No período de setembro a outubro de 2021, serão realizadas oficinas de programação no App Inventor. Essas oficinas serão ofertadas de modo remoto, com o objetivo de apresentar o App Inventor para a construção de aplicativos e jogos. No período de outubro a novembro de 2021, serão realizadas oficinas de hortas agroecológicas. Essas oficinas são previstas para ocorrer de modo híbrido, com os seguintes conteúdos. Conceitos de agroecologia, conceitos de meio ambiente, como desenvolver uma horta em pequenos ambientes. Em 2022, planeja-se a construção de hortas agroecológicas, com sistema de irrigação automatizado nas escolas parceiras. Essas hortas serão construídas com participação ativa dos estudantes, utilizando os conceitos apresentados durante a realização das oficinas. Espera-se, portanto, que os estudantes possam aplicar os conhecimentos aprendidos nas oficinas, para que possam mudar a realidade local em que vivem.